Abertura 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 Estou treinando muito forte, graças a Deus. Estou treinando muito jiu-jitsu, boxe, Muay Thai, wrestling. Estou muito forte. Graças a Deus, cada vez melhorando mais a trocação no jiu-jitsu. Serba é o melhor evento do Norte, né cara? Uma oportunidade, graças a Deus, que eu tive de lutar o Rei da Serba. Só agradeço a Deus. Aí, Sérgio Ribeiro. Quero que você venha forte, viu brother? Que eu estou treinando muito forte para essa luta. E aí